O Colégio dos Carvalhos 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 está situado numa região que podemos considerar uma bolsa de formação muito grande. E se tivermos em consideração Gaia, Espinho, a Vila da Feira, São João da Madeira, estamos situados numa zona populacionalmente muito densa, sobretudo nas camadas mais jovens. Mas até houve gente que viesse do Montijo e inscreveu-se para estes cursos. Exatamente. E houve uma jovem que fez o curso na totalidade, na integridade. Para 382 vagas inscreveram-se 1630 e tal jovens. Portanto, houve que selecionar a entidade. Houve que fazer-se uma seleção muito apurada e para isso colaborou imenso o gabinete psicotécnico do Colégio dos Carvalhos. Portanto, houve realmente um terço a ser aproveitado, um terço para fazer... Um terço, exatamente, o menos de um terço. Foi realmente difícil a seleção, com certeza. Foi muito difícil, foi, sim, sim. Isso quer dizer que os jovens realmente estão apostados no futuro e na procura de uma possibilidade. Acabando o curso de formação profissional, quais são as hipóteses desses mesmos jovens? Nós esperamos que os empresários portugueses, os empregadores, deem uma oportunidade a estes jovens. Seria bom que eles acreditassem. Para os empregadores, seria uma maneira de eles rejuvenesceram os seus quadros. Para os jovens, seria uma maneira de lhes darem saída, que eles iriam provar que estão bem preparados para começar a trabalhar. É claro que nós não tínhamos a pretensão de fazer com que os jovens saíssem a saber fazer tudo. A nossa pretensão era que eles saíssem a saber aprender a fazer. E isso conseguimos. Nós achamos que, neste momento, a experiência poderá ser considerada até, sem se usar de exagero, como uma experiência exemplar. E para o Colégio de Carvalhos, seria realmente a maneira do Colégio fazer a revalidação externa de todo o processo. O que seria também engraçado para futuras ações. Porque o Colégio de Carvalhos candidatou-se com novos projetos para o Fundo Social Europeu, mas tem outros projetos internos mesmo do Colégio, como seria o lançamento de um centro de formação e produção, em que o Colégio tivesse as suas pequenas empresas dentro de si mesmo a funcionar. De tal maneira que os jovens estivessem sempre integrados profissionalmente. Compreendo. Neste momento já temos uma empresa dessas a funcionar, que é a Gráfica Claret, onde nós fazemos todo o tipo de trabalhos com qualidade. E isto é importante porque as escolas, se não tiverem que se confrontar com o cliente, acabam por não ter qualidade. Não atingirem aquilo que estava previsto. Qual é a duração do curso? Estes cursos foram cursos de nove meses. Portanto, de longa duração, que isto em termos escolares andaria à volta de ano e meio a passar. Portanto, houve possibilidade de se fazer um trabalho com princípio, meio e fim. E o futuro? O futuro é o futuro do Colégio de Carvalhos. E dos cursos de formação profissional? Nós sabemos que a imagem dos cursos apoiados pelo Fundo Social Europeu está deteriorada. Mas nós estamos a fazer tudo o possível para reconquistar essa imagem e repô-la na sua devida dimensão. Custa-me a crer que o que se diz acerca desses cursos seja verdade. Não acredito que os portugueses tenham sido tão oportunistas como isso. É possível que, em alguns casos, não se tenha dado a devida atenção ao tipo de curso que deveria ser e que se tenha exagerado um pouco na formação no local de trabalho. Seria necessário apostar-se mais numa formação geral e numa formação específica. Uma vez que estes jovens vão ter que mudar três ou quatro vezes ou cinco vezes até ao longo da sua vida de profissão. E tinham que estar preparados para aceitar a ideia da reconversão e para se auto-reconverter mesmo. De forma que o Colégio de Carvalhos acredita que tem um lugar dentro desta formação apoiada pelo Fundo Social Europeu e que está a dar um contributo muito válido. Falou em jovens. E eu quero já agradecer a sua presença aqui no AS10, Padre Freitas, do Colégio de Carvalhos, e os jovens também cá estão. Estão com o Sérgio também ao jovem. Vamos ouvi-los. É verdade. Temos aqui três jovens de três diferentes áreas. Cada um deles frequentou um curso diferente. É caso para dizer que temos o futuro hoje aqui no AS10. Tem aqui comigo um computador. É exatamente a primeira área que vamos referir hoje no AS10. Um curso de informática. Gil Martins, um aluno deste curso. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Boa tarde, aliás. Gil Martins, o que é que nos trouxe concretamente aqui? Ora, eu hoje trouxe uma aplicação feita em diabetes 3, que faz a gestão de um estabelecimento escolar. Mais propriamente faz a gestão de inscrições, a gestão de matrículas, a gestão de despesas e a gestão de pagamentos. Quer-nos demonstrar? Posso demonstrar a gestão de inscrições. Na gestão de inscrições faz-se a introdução de inscrições. Isto é, um pai que traz um aluno e, portanto, traz-o ao estabelecimento escolar e vai ser inscrito. Permite também fazer a alteração de inscrições. Se por acaso surgir qualquer alteração à ficha de inscrição, esta aplicação permite alterar, portanto, essa mesma ficha. Permite fazer uma eliminação de inscrições. Se por acaso, por qualquer motivo, um aluno não pode frequentar o estabelecimento escolar, por qualquer motivo de força maior, é eliminada a inscrição. Dá para... permite visualizar as inscrições, fazer listeja, manutenção de tabelas, fazer uma pré-seleção. Portanto, esta aplicação faz uma seleção dos alunos que são inscritos. Através de determinados parámetros, determinadas pontuações que nós já damos, faz-a já a própria seleção. Dá para emitir esta... Portanto, Gil Martins, este foi apenas um dos trabalhos que vocês tiveram a oportunidade de efetuar ao longo do curso. Apenas uma questão. Eu sei que nenhum, aliás, dos formantes que hoje estão aqui tinha noções específicas sobre a área de cada um dos cursos. Não. Não sei o caso, como é que foi esta introdução ao mundo da informática e dos computadores? Eu já tinha frequentado um curso relativamente pequeno e entusiasmo-me por isto e matriculei-me lá no Colégio Carvalho. E está satisfeito? Plenamente satisfeito. Ótimo. Nós daqui a pouco, e espero que tenha oportunidade de nos mostrar alguma coisa que nos preparou para o final. Sim, vamos mostrar aqui outra aplicação que dá uma panorâmica geral de todos os cursos. Combinado. Mas, para já, eu gostava de falar aqui com a Ana Maria Mendes, uma formanda de um outro curso, mais precisamente química. Olá, boa tarde. O que é que a Ana Maria nos trouxe? Bem, isto aqui é um aparelho. É um titulador automático. Um? Titulador automático. O que é que isso quer dizer? Portanto, isto substitui todos os métodos de volumetrias tradicionais, não é? A Ana Maria, para que os nossos telespectadores lá em casa possam compreender, talvez melhor, estes termos técnicos, o que é que isso quer dizer? Portanto, todos os trabalhos efetuados no laboratório, métodos tradicionais que nós efetuámos, este aparelho substitui-os. Portanto, pode-se efetuar através do aparelho, isto dá-nos várias vantagens também. Portanto, uma delas é o tempo. O tempo é reduzido. Portanto, economia de tempo. Sim, claro. A utilização de indicadores não é necessário. E, portanto, irá uma leitura muito mais correta. E os trabalhos, claro, o resultado será muito mais correto. Eu sei que houve aqui um pequeno problema ao longo dos trabalhos durante a manhã. Ana Maria, de qualquer maneira, está satisfeita com este curso? Sim, estou satisfeita, claro. Ótimo. Vamos passar agora mais ali para aquele lado para falar com o último dos intervenientes. Ana Maria, vai-me dar licença. Muito obrigado. Exatamente, com o Manuel Fernando Correia, de Eletrónica. Exato. O que é que tem aqui? Eu penso que são também algumas das aplicações, trabalhos práticos, resultado do curso que fez. Exato. Nós mantámos mais trabalhos, só temos aqui estes porque havia falta de espaço. E tenho quatro trabalhos. Um reclame luminoso, gerador de sinais e unidade de alimentação. Tenho um relógio digital e tenho um psicadélico. E posso explicar um a um. Rapidamente. Exato. O reclame luminoso, toda a gente sabe, é feito através de LEDs. É um sequenciador de luzes que acende e apaga, como podem ver. Isso penso que sim, toda a gente conhece. O que talvez não imaginem é tudo o que está por trás, a quantidade de fios. E, por exemplo, o que aqui neste caso se vê bem no relógio digital. Exato. Portanto, temos também aqui o gerador de sinais, que gera um onda sinuseidal de 20 kHz. Eu posso variar aqui a frequência. Podemos ver ali no osciloscópio a frequência a variar. Este trabalho foi realizado também por nossos colegas. E, portanto, foi para a utilização prática dos conhecimentos teóricos que adquirimos ao longo do curso. E temos ali, finalmente, aquele das luzes psicadélicas. Exato. São as luzes psicadélicas. É um... Que responde à frequência... À frequência do som. Das ondas sonhadas. Portanto, toda a gente sabe, nas discotecas e nos concertos ao vivo aparecem estes psicadélicos índios. O Nau Fernando, está também satisfeito com este curso? Muito satisfeito. Eu sei é que, não só o Nau Fernando, mas, enfim, todos os outros formantes estão na expectativa agora do que é que vêm a seguir, não é? Exato. No fundo, a inserção no mundo do trabalho. Eu espero que tenham o maior êxito. Eu quero agradecer a todos a vossa presença aqui, o terem-nos trazido este trabalho e feito esta demonstração. Não sei se teríamos possibilidade de ver a tal última surpresa que ali o Gil Martins preparou no computador. Entretanto, eu aproveito já para me despedir. Nós vamos ficar também, como habitualmente, no final destas emissões, com a música. Hoje um tema dos Da Vinci, o tema Anjos Azul. Vou-me despedir aqui junto ao computador. Ana Maria, dá-me licença. Para que possam ver apenas a imagem do trabalho destes jovens, agora prestes a enfrentar o mundo profissional. E pronto, vamos acabar por hoje. Já sabe que esperamos por si amanhã às 10 horas.